Distribuição Transglobal Fantaman, o guerreiro da justiça Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Robôs Olímpicos Zero Você tem um plano para eliminar todos os governados do mundo? Sim senhor, então o mundo inteiro estará em suas mãos Depois será muito simples para o senhor controlar todos os seres Muito bem, Gorgon. Tem minha aprovação para eliminar todos os dirigentes do mundo.